Bem, nós somos pessoas muito plurais, como podem ver, eu, candidato de nós à Câmara Municipal de Sintra, estou aqui com o candidato do PAN, o doutor Tobias Malaquias, e com o Bilas, este sim, meu confesso apoiante. Ontem tive aqui uma visita, como sabem, a Salaia TV tem espectadores espalhados pelo mundo inteiro. Um espectador há uns tempos tinha-me, nas férias passadas, deixou-me cá esta t-shirt, que eu de vez em quando uso e que diz, Basil e Horta, nem com molho de tomate. Esta é uma t-shirt que eu gosto bastante, foi oferecida por um sintrense, Saloio, que trabalha neste momento na Alemanha, mas que já trabalhou no Japão, etc. Está relacionado com a educação física, dá aulas, dirige escolas, por essa Europa fora. Agora está na Alemanha, já esteve no Japão, não é a Europa, claro, claro. E andou de férias antes de vir passar uns dias a Portugal, pela Lituânia, norte da Suécia, e foi, imagina-se, à Islândia. Islândia, sabem? Aquele país onde o povo se juntou e pôs os políticos na ordem. Lembram-se? Eles conseguiram na Islândia. E então eu, simbolizando a luta que estamos a ter em Sintra neste momento, trouxe-me um gorro da Islândia. Meu amigo, eu vou pedir-lhe a autorização para oferecer o gorro como ofereceu a mim ao Bilas. E vamos fazer o seguinte. A partir de hoje, o Bilas, em vez de usar este bonézinho, vai passar, em reconhecimento ao que este amigo aqui me trouxe, vai passar a usar um gorro da Islândia. Ora aí vai. O Bilas, com um barrete, Iceland, em Sintra, nós queremos fazer aquilo que na Islândia o povo se juntou e fez aos políticos trapaceiros por lá andavam. Não se esqueça, meu amigo, você que está farto, que já desistiu até de votar porque perdeu a confiança total nisto, não se esqueça. Desta vez, vá votar. Sintra pode mudar. Lembre-se da Islândia. Uns dizem que são a força que nos une. Outros usam a profissão que não exercem para esconder a profissão de políticos que, na realidade, exercem, mas não curam nada a ninguém. Outros não sabem o que dizem. Dizem o que não sabem. Inventam o que não é e esquecem aquilo que na realidade é. Estes não se podem mesmo na conversa. Outros dizem que a gente fala, 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 mas nunca apresenta alternativas. Há mais de um mês que está online o nosso programa de governo local. Nós, cidadãos sintrenses, temos o nosso programa online. Ajude-nos a distribuir, porque a gente não tem isto em papel para andar aí a dar na rua. Distribua como? Mandando este link que está aqui em cima aos seus amigos. Ajude-nos a distribuir. Propague isto por centra e arredores. Propague o nosso programa. E não se esqueça, o Bilas agora usa um gorro da Islândia, simbolizando aquilo que na Islândia fizeram aos políticos trapaceiros. Lembram-se? Em Sintra podemos fazer o mesmo. Desta vez vá votar. Sintra pode mudar. A Saloia TV é a televisão online dos concelhos da região Saloia. Durante as eleições autárquicas de 2021 publicaremos aqui aquilo que os partidos entenderem que devemos publicar e que nos mandem já feito. Com imagens. Ah, só não publicamos de partidos xenófobos, racistas, intolerantes, extremistas. A Saloia TV é a televisão da Islândia. A Saloia TV é a televisão da Islândia. A Saloia TV é a televisão A Saloia TV é a televisão A Saloia TV é a televisão da Islândia. A Saloia TV é a televisão 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 A Saloia TV é a televisão